Diretamente, Restante Lovefuck Ela mora lá do outro lado da cidade Mas não tem distância que separe Se for preciso eu vou de bike Pra ver minha gatinha Nós é pobre mas é rico em humildade Também na força de vontade Demonstrando capacidade Pra vencer na vida Hoje eu tô sem dinheiro mas eu tô querendo te ver Vamos marcar um lugar pra gente poder matar a saudade E na pior fase da minha vida cê veio pra me fortalecer Na melhor não vai ser esquecida porque você é minha felicidade A melhor pra cantor e hoje nós tá suave Dando vários peão de nave Conhecer um as hidromassagem Cê lembra a conquista E pra ela uns cordão com uns quilates E uns kit pra nós ficar chave Mas não tem dinheiro que pague Ver sua alegria Meu amor, hoje eu tô sem dinheiro mas eu tô querendo te ver Vamos marcar um lugar pra gente poder matar a saudade E na pior fase da minha vida cê veio pra me fortalecer Na melhor não vai ser esquecida porque você é minha felicidade DJ Zawet no toque Diretamente é... Restorz Love Pack Restorz Love Pack Hoje eu tô sem dinheiro mas eu tô querendo te ver Vamos marcar um lugar pra gente poder matar a saudade E na pior fase da minha vida cê veio pra me fortalecer Na melhor não vai ser esquecida porque você é minha felicidade A melhor pra cantor e hoje nós tá suave Dando vários peão de nave Conhecer um as hidromassagem Cê lembra a conquista E pra ela uns cordão com uns quilates E uns kit pra nós ficar chave Mas não tem dinheiro que pague Ver sua alegria Meu amor, hoje eu tô sem dinheiro mas eu tô querendo te ver Vamos marcar um lugar pra gente poder matar a saudade E na pior fase da minha vida cê veio pra me fortalecer Na melhor não vai ser esquecida porque você é minha felicidade DJ Zawet no toque Diretamente é... Restorz Love Pack Restorz Love Pack Però crumbs da minha vida cê veio pra gente poder matar a saudade Não vai ser esquecida porque você é minha felicidade Então!! Por favor tá junto com os seus desperighores Obrigado.